Muito bem, rapaziadinho. Já vamos começando, já alimentando nossa Shiba, já. Entendeu? Peguei a dica com a rapaziada nos comentários. Vamos fazer Pegasus na frente. A questão é, eu faço dois Pegasus na frente pra matar as bombas? Vamos pegar isso aqui, ó. Que é o que faltou, né? Podia tentar alguma formação diferente, mas eu gosto tanto da Braveheart, mano. Se bem que eu acho que uma formação daquele que tem um na frente é bom, né, não? One Top. O MM. Quer ver, ó. Eu vou de Sunny mesmo, mano. Ou não. Sunny é gostosinho, né? O Umbro é legal, que começa com mais coração. Na hora que ele quer tomar um banho. Vai lá, bebê. Demora pra começar o jogo. Isso é um Dodge baratão. Vamos assim, um Dodge. Esse aqui é um Shiba, bebê. E eu, hein. O Grib é legal, né? O Grib é legal porque tem bastante dano. Tá bom, vamos de Sunny, velho. Vamos de Sunny, velho. Cadê a top coisa? One Top aqui, ó. Range, Speed e ataque 4x, mano. Pô, mas se eu fizesse beber Pegasus aí, ele vai só mamar pra bomba, né? Ou não? Os outros ficam tudo fracos, né? O mais balanceado é o Braveheart, mano. O Braveheart é o mais balanceado, tá ligado? Todo mundo é bom em alguma coisa, mano. É que ele é bom berserker, aquele lá, né? Tá com o berserker ali na frente, ó. Carrega sozinho, filho. Vai com o Novo. Novo? Tem Herói Novo? Nem brinde um Herói Novo. Esse bebezinho tá me trolando, hein. Bebezinho tá me trolando, hein. Tô sentindo que você está me trolando, bebê. Ai, meu Deus. Todo boss tá fazendo isso. Agora eu mamei. Ah, mano. Se eu não fizer Soul Eater, eu não sei. Tá? Eu vou fazer a build do Soul Eater. Só que eu vou botar um Pegasus ali na frente, mano. É isso. Ah, velho. Pelo amor de fucking God, bro. Tem... Por que tem boneco novo? Ah, variável em full version? Eu tô jogando na versão full, não? Meu amigo do céu. Não fala isso, não. Não deixa o YouTube descobrir isso, não, mano. Eu vou jogar de greba, mano. Eu vou jogar de Jeba e é isso. Eu vou jogar de Jeba e dane-se. Se eu morrer pra bomba, é isso. Ainda bem que o Papete Flopu e eu mamã. Fala a build com dois Samuka no meio atrás. Um Soul Eater, um Berserker. Ah, como se desse pra escolher, né, mano. Como se desse pra escolher, né, build. Não, eu vou fazer aqui dois Pogjimp e é isso, dane-se. Vou fazer dois Pogjimp e Lul. Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber, dane-se. Passou um. Oh, my God. Tomara que eu pegue o regen logo agora, filho. Tá ligado? Tomara que eu já pegue logo o regen, logo. Ou talvez é a única que dá pra ganhar. Como assim? Não sou o Ita, tá falando? Tá falando que tem um meta, então, e eu descobri o meta. É isso, o meta é o Ita. Tem que mandar a Sheba logo, tô perdendo alma, né. Pedar alma no começo, não é legal. Vou pegar essa aqui. Nice, Regen Potion. Let's go. Sou bom, vem que vem, vem que vem. Sou bom, Wave 1. Essa aí é a... Vamos começar a deixar o meu Sweet é forte. Carinha dele. Esse bicho é tão forte demais. Trenhal, Trenhal. Trenhal. Pegar uma Champions. Nice. Zicou F. Bebezinho, não fala que eu ziquei sem ter zicado. E eu, hein? Tá, deixa eu deixar mais um ligado aqui, porque eu não tô nem tancando os pinto, pô. Como é que pode um time desse não tancar um pinto? Tá, Time Bomb, let's go. Tem que pegar Time Bomb e Regen Post. Essa é a build, rapaziada. Vocês sabem que essa build não adianta fingir que não é. Tá ligado? Não adianta falar, ah, eu não sabia. Não, não sabia, né? Que susto. Eu achei que o nome da música era muito pica, velho. Que isso? Que susto. Vamos ver o desenho que tá querendo passar aqui. Esse aqui do meio tá quase no máximo. Já vai deixar ligado full. Nice. Beijos. Os da frente tão prejudicados, né? Mas eu espero aqui, mano. Fighter. Fighter pra virar. É, eu posso fazer um Samuka. Não, Samuka é meme, né? Tá, só não posso fazer pirata, tá ligado? Os outros acho que são bons, mano. Pra falar a verdade, mano. É, o Fighter vira Knight ou Lanceiro, né? Knight é bom. Tá, deixa o bebezinho upando. Tranquilo. Dime. The next wave. Bebezinho. Bebezinho, tá quase o level máximo aqui. Tá vendo só o Pandinha meme champion. Tá tranquilo, mano. O Samuka lá frente, o Bezeka atrás dele. Bebezinho. Não dá essa escala meme champion não, tá, bebê? Não dá essa escala de duvidador não, tá, queridão? Tá, me dá o Witch aí logo. Vai, a bruxinha. Vai, ó. Hunter. É Hunter, né? É isso. Cafundia aqui, do nada. Prazer. Percam, vou ter que deixar esse bebê matar os pandinhas aqui. Pandinha tanque demais. Samuka com Sol? Bebezinho. Bebezinho. Soca um Bezeka no final. Qualquer um que matar é o Jojo. Que Jojo, bebê? Qualquer um que matar é o Jojo. Um Hunter no final. Fazer um snapzão, né? Fazer aquele snapzão full range no final gostosinho. Do lado, tô de volta, primeira vez tentando. Primeira do dia, rapaziadinha. Como é bom a primeira do dia. Como é bom, como é bom, como é bom. Olha a vida. Fó! Por que que eu peguei o Jeba? Ai, meu Deus. E aí, normalizei? Tudo bom, querido? Ah, vou precisar curar. Tá, que ó, que eu perdi aqui a noção. Viu? Novo? Normalizei é novo, filho. Não é o áudio, né, mano? A gente sabe que eu normalizei só pelo áudio. Cara, me dá o regen poxa aí, mané. Com todo o respeito. Me dá o regen poxa aí, mané. Com todo o respeito, brotinho. Travou um quanto de dano? Nossa, travando muito dano. Pô, sem regen poxa eu vou de F, cara. Ai, deve ter uma batata mesmo estremando, cara. Deve ter uma puta batata mesmo estremando. Ninguém avisou nada. Tudo bem, mano. Eu não preciso de outras coisas. Eu preciso de regen poxa e... Regeneration. Regen poxa e bomba. Só isso que eu preciso no Jeba. Certo? No Jeba. Ai, meu Deus. F*** o Jeba, bro. Ninguém lembra o que eu normalizei. Acho que nem foi nada demais, mano. Nem foi nada demais o que eu normalizei fez, não. Eu que exagerei a reação na hora. Disso eu lembro. Tá aqui no Gabarria. Não é o que eu faço no Jeba. 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 Beleza. Ah, pode voltar o passo. Sou o Wither. Futuro sou o Wither. Beleza. Aquele tá carregando ali, né? Bebezinho. Bebezinho. Criador de conteúdo. Bebezinho, não me xinga não, tá? Criador de conteúdo. Me xinga não, tá? O garotão. Bebezinho, tanco, coelhinho, memizada. Pelo menos o Wither tem que tancar, bro. Pô, rapaziada, o Jeba vai dar ruim se eu não achar o Regen Poxa, hein? Poxa. Fuck Jeba. Fuck Jeba, bro. Regen Poxa! Tá, agora eu posso aumentar o ataque aqui. Agora eu posso pegar o ataquezinho, o Befzinho, né? Aumenta o coração. Aumenta o coração. Vai, vamos jogar safe. Vamos fazer a build de Jeba, certo? Toma o Jeba, vamos jogar de Jeba. Certo? Tá de Jeba, joga de Jeba, mano. Quem concorda comigo? 2x3 speed? Beleza. É isso. 2x3 speed? É isso. Vamos fazer a rapaziada coisar, mano. Range. Stipezão aqui, né? Tá, bomba. Tem algum... Ai, mano. Bomba... Ai, meu Deus do céu. Não tem nenhum em área agora, né? Passou uma bomba. Ela explodiu antes. Tudo bem. Tá, esse aqui tá no máximo. Esse aqui tá com metal. Tá tudo no slow aqui, né? 30 segundos. Dai, 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 dai. Eu vou fazer o Witcher ainda, né, mano? Ai, tô perdendo o trem em speed por causa da bosta da bomba, mano. Passou um. Eu odeio o metal, velho. Ai. Ah, é arqueiro. Não, não é arqueiro. Não é arqueiro. Ali no de trás pode ser, né? Tá, eu não posso pegar o time bomb antes de pegar um regen poxa, certo? Não posso cair nesse bait, né, mano? Soldier vira assassin. É. Assassin. Peraí. Qual é o meu aqui? É o de trás, né? Então, pirata é ruim no boss, né? Falaram. Mas assassin vai ser bom, mano? Assassin atrás? Não tem. Não tem esse R aí. Dia de semana, bebê. Só final de semana ou batada 2D, velho. Se pá, é melhor fazer um piratinho atrás pra zoeve normal, mas não funciona no boss, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Mas é outra opção é fazer ninja, né, cara? É, talvez eu queira fazer ninja, né? Vou falar a verdade. Talvez eu queira fazer ninjinha, meu ninjola. Ai, meu ninjolinha. Ai, ninjolão. Esse aqui eu botei o aéreo nele, né? Não passa, não. Pintaiada. Ah, achei que a pintaiada queria passar, pô. Knight, beleza. Knight é pôr. Cadê o meu witch? Cadê minha bruxinha? Cadê? Oxi. Cadê minha bruxinha? Monkey. Ah, é. Monkey pelo menos vira ninja, né, bro? Oxi. Cadê minha bruxinha? Oxi. Oxi, minha mula. Vou deixar o arqueiro aqui atrás pra garantir. Não, vai lá. Vai upando. Vai bebê. Vai upando que você tá quase lá. Acho que tá no máximo também, mas não tem... Não pega aéreo, né? Cadê minha mulinha? Cadê? Arqueiro? Não. Cadê a bruxa? Será que eu faço um... Vocês acham que ao invés de fazer um Sawader, eu faço um snipesão roubado no meio? Ou é meme? Tu é que... Tá aqui aonde? Ah... É riscado, né? Mas eu preciso logo do level up, mano. Sim. Preciso do level up, tá ligado? Vamos arriscar, vai. Vamos tentar, vai. F-Run. F-Run, mano, né? Ele é bom no meio, pode pegar praticamente mal pra todo. Tá ligado o F-Run? Será que vocês dois carregam aqui sozinho, mano? Vocês podiam carregar, hein, rapaziadinha? Estão quase, né? Estão quase mamando, na verdade. Não mais finaliza aqui. Tinha o rapaziadinha pegando o level devagar e sempre. Night Zan é bom, mano. Eu gosto do Night Zan porque ele é humilde, tá ligado? Ao contrário do outro bebê lá. Lanceiro! Lanceiro é bait. Lanceiro é o famoso bait. Olha, não me xinga. O problema do Sniper é que ele ataca meio lento e ele não... Night. Nice. Sou bom, sou bom! Samuca na frente, ele não mata a minha mão. Samucão, neném! Tá, isso aqui é arqueiro pra fazer o Pegasus. Pegasus Fantasinha. Bem-vindo a Fantasinha. Meu grande problema aqui é que eu não tenho um bebê em área, né, mano? Pras bombas, crinjolinhas. Eu vou mamar nos primeiros bosses por causa disso. E isso é um problema. Se eu não mamar pro Dino de novo aqui, né, mano? É o último mundo? A princípio é, né, mano? A não ser que tenha uma surpresinha desagradável, né? É, eu vou mamar... Pô, mano, eu vou mamar pro boss de metal, velho. É só que eu tô com dois knights aqui, mas não sei se vai dar bom. Secret! Velho que eu tô com duas bombas, mané. Que bom, maldito. É, que metal, né? Metal caga pra bomba, né, mano? Beleza. É, rapaziadinha. Quase, tá? Quase o food... Quase o food comes e mamas, pô. Uf! Quase, rapaziadola! Cadê aquela animação na hora de mandar o Shiba? Fica dez minutinhos quietos, vai, bebê. Eu quero o meu chat morto hoje. Já tem pouca gente falando no chat. Agora vai piorar, pô. Porra, o cara... Digita uma merda dessa, pô. É só eu e o Jonathan hoje, filho. É isso. Tchau, gente. Deixa o bebezinho aqui, né? Tinha que deixar lá... Urpando, na verdade, mano, os da frente. Vou ficar só nesse bebê aqui. Que eu preciso do meu Pegasus. Tirei aquele cochilo gostoso. Ah, dormindo na nave. Não tem mais. Pô, poder dozinho, ó. Vem devagar, tá, bebê? Treine speed. Deixa eu beber aqui, fazer um snapão. Só flying, né? Não, não quero deixar esse bebê. Ele mata... Esse aqui tinha um daninho, esse aqui mata, eu acho. Bom que peguem aéreo, não, né? Só não vai passar o besourão, pelo amor de Deus, neném. E aí, HeartDev, tudo bom? Quase passou o moscão, filho. Pera aí, mano. Crítica ao hit, aumenta todos os Tiff. Eu tô com... Um... Um Tiff só, né? Crítico, né? O jeito. Tá vendo o pintão. Não, os caras... É só música meme, velho. Pintinho não passa de capacete, bebê. Cron... Coins... Power... Power... Bomba, fuck. Não é isso, mano. Vou deixar o meu bebê mamar aqui. Beleza, rapaziada. Ai, eu odeio essas bombinhas, cara. Que mecânica idiota, velho. Que mecânica meme champions, mano. Tô ficando fit sem querer. Em cá só tem frango, arroz e ovo. Ah, já provei. Já faz o PogChampion já, pô. Tá ligado? Já faz o PogChampion. Ataca! Ah, antes... Ah, que mecânica bosta! Ah, esse aqui acabou pegando, né, mano? Que mecânica bosta! Tudo bem, quando tiver o PogChampion, eu boto ele pra pegar todas as bombas, né? Pelo menos essa é a ideia, né? Agora se vai dar certo. Tá pegando um dano aqui por vida, faltando. Agora se vai dar certo, rapaziadinha. Famoso ex a questão, né? Acho que essas bombas iriam muito semelha existência. Pô, mano, deve ter que deletar isso, cara. Ah! BB perguntou como tem live? Ah! Quase todo dia, a partir das 4 horas da tarde, queridão. Live mais, PogChampion do Brasil. Sou bom! Me dá um regen, poxa, hein, vai, neném? Pelo amor de Deus. Ah, obrigado, só pedi. Mais um! Obrigado, bebê. Ai, rapaziadinha, vou ter que cair nesse bait, cara. Fuck! Let's go! É só pedir que vem. É só chamar que vem. Pô, mas... Nem melhorou muito o damage, né, dos bichos. Bicho mesmo champion, rapaziada. Não queria dizer, tá ligado? Vai ter live na quinta? Deixa eu olhar aqui na minha bola de cristal. Deixa eu pro tentozinho. Tadinho. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha bola de cristal. Beleza? Irnaip. Já viu o Irnaip? Pô, pior que é o demon agora, né, mano? Pega o level 3 pra beber. Pega o level 3 pra beber. Nossa. É logo ele, o Irnaip. Precisa do meu bebezinho em área, mano. Ele tá perguntando porque vai ser aniversário dela e vai passar aqui. Coisa boa, hein, potetorzinha. Boa. Pelo menos o bar morreu rápido, rapaziada. Isso é um bom sinal. Comenta todos os hunter dance. Isso é um bom sinal, mano. Snap é o último já, né? É. Então, posso deixar esse bebê pegando o level. Deixa eu ver se o Snap carrega aqui. Comentável usar o speed, dei o range também, né? O problema de focar em um só é que se eu sem querer deixar esse bebê pegar numa bomba... Tá ligado, mano? Sem querer assim, tipo... Ai, mamei. Aí é F. Tô ficando só uma musiquinha zoada, né? Tô com essa playlist, mano. Tá, vamos ver se o Snap mata essas bolas, olha lá, vai. Dois tirinho? Tá quase lá ele. Tá quase lá ele. Quase lá, mano. Pipodai não, pô. O que é isso? Pipodai não, pô. A gente bebê tá no máximo, né? Ele estanca aqui. Não é possível, pô. Não é possível que você não mata essas bolotas aí, vai, rapaziadinha. O monque, arqueiro. Pelo amor de Deus, né, mano? Bili, bili. Bili, bili, bili. Esse time aqui... É que eu não tenho SWEET e eu não sei jogar, mano. Tá ligado, rapaziada? Desculpa, eu sou assim, cara. Ninjinho! Um 15 ataque vai 1.5, pô 3 waves. Depois que você pega um 1 more boom, né? Deixa eu te falar que isso aqui pode salvar a run, né, mano? Peraí, eu tô perdendo quanta vida por wave que eu não vi? Eu vou morrer? Será que eu tenho que curar aqui, mané? Melhor garantir, né, filho? Não sei se eu tô perdendo vida. Markman. Não, peraí. 12 sniper, 12 sniper... Pô, se bem é ou é sniper ou é pegos atrás, né? Não tem jeito. Eu vou aumentar o ataque speed, se eu beber. Sem pressa. Alquimista? Não. Trim speed? Hum, trim speed... Pô, tem speed? Errou. Tamer! Não, tamer não. Pegas os memeses... Eita! One shot no pinto, filho. Coisa! Falta só o barrozão, né, mano? Olha isso, a bosta passou direto. Acho que eu tô perdendo... Acho que eu tô perdendo vida ainda, né? Pô, mesmo com a poção sendo melhorada... Esse boneco é difícil jogar com jebe, hein, mano? Jogar de jebe é complicado, hein, velho? Pelo visto, hein? Moxman. Deixar o máximo possível roubar esse bebê aqui. Não tá dando nenhum no metal, né? Vou focar no crítico também. Não tá perdendo vida. Bebezinho, você não mente pra mim, bebezinho. Você não mente pra mim, bebezinho. Ninjinha! É o que sobrou, né? Esse aqui eu vou pro máximo também. Só flying potatoes agora, né? Não, deixa eu deixar isso aqui. Apenas flying potatoes. Agora deixa eu pegar um levelzinho, né, tadinho. Que é ele que vai me carregar. Ou não, né? Opa, aqui os bichos estão passando. Vai, meu ninjinha! Wave 18. Preciso do meu pegs ali na frente pra bomba, mano. Senão vai ser F Champions. Senão vai ser o famoso F Champions in the X. Bora, rapazinho. Deixa passar, não. Deixa passar, não, mano. Esse aqui tá no máximo já, né? Demone. Não vou nem upar esses dois aqui, rapaz. O que vocês acham? Tá ligado? Samuca? Samuquinha? Olha, passou um. É uma... Que isso, cara? Ai, meu Deus. Por que que esse jogo existe, bro? Por que que esse jogo existe, cara? Não tem nada pra liberar, né, mano? Não dá pra jogar com esse boneco, mano. Esse pinto aqui é muito ruim, cara. Pinto horroroso. Meu Deus do céu, mano. Sem swither não dá, cara. Sem swither não dá, velho. Não tem como, rapaziada. Sabe o que é o não tem como? Não tem como. Sem swither não tem como. Não tem jeito. Não adianta se iludir e falar assim, tem como, velho. Não tem como, confia. Não tem. Quando não tem como, não tem como. Entendeu? Quando não tem como, não tem como, rapaziada. Não adianta se iludir, velho. Não tem como, capa. Ia falar pra colocar fumo samuca pra não matar os bichos pra você não pegar bomba nos samuca. É o que, bebê? É o que, né? Fala a verdade pra mim, eu vou poder cozinhar. É o que? Tá, gente. Bebezinho forte esse bebezinho, hein? Deixa eu ligar todo mundo aqui. Metal, né, mano? Botar chave de metal em todo mundo, dance. Puta, bebezinho chato. É isso. Tem um regen potion logo. Regen potion pelo menos vai... Já vai garantindo uma saúde ali no começo, né? Ficando dois no meio. Tá quase passando um pinto. Coisa boa. Passa não, pinto não. Full soul eat. Mano, vamos lançar um full soul eater. O problema é que eu preciso do bebê pra... Pra pog champar, mané. Passou um pinto não acredito. Preciso do bebezinho aqui em dano em área. Cara, talvez eu faça uma bruxa na frente, sabe? De meme. Deixa eu ajudar a frente e correr atrás de prejuízo aqui. Gente, eu sou o eater de vencedor de almas. Mas é mesmo, bebê? É mesmo! Isso aqui tá no máximo. Nice, rantezada lá. Tá querendo vir, pô. Tá querendo vir, rapaziada. Nada pode me parar agora. Temos um English no chat. Entre o pinto e o Shiba, fica com a Shiba. Que isso, bebê? Que isso, neném? Calma aí, pô. Calma lá. Beleza, rapaziada. Agora vai, mano. Cinz e cá. Beleza? Cinz e caddes. Sem auto-zicar-me a mim mesmo. Fighter. Hunter. Beleza. Preciso desse Pegas aqui. Pegas os Fantasy. A questão é dois Chifres atrás? Hum... Eis a questão. No dick, no Zeke as run. Agora vai, mané. Se não for, agora é uma hora de Shiba no YouTube mesmo. Só pra rapaziada matar saudade. Porque... E fica puta comigo, né? Batacau, eu falei pra você fazer isso. Você não fez. Batacau, você é muito ruim. Batacau. E se eu não lançar nenhum Tiff? Fulanceiro, dane-se. Ninguém precisa de Tiff. Dane-se o Tiff. Fazer um Tiffzinho, vai. Não criticou o Hitch. Salva o run. Eu não me aguento, rapaziada. Eu vejo um Tiff, eu pego um Tiff, bro. No meio aí pode ser um Berserker. Pode mesmo, bebê. É, pode ser um Berserker mesmo. Deve de poder ser um Berserker ali no meio. Miracle Scroll? Coisa boa. Coisa boa. Miracle Scroll. Tá vendo o Coronão? Coronão Meme Champion. O bagulho é fazer isso aqui, ó. Fazer Knight e não dar upgrade. Não, tem que dar upgrade, não tem como. O problema é que os Knight não tem aéreo, né? Você pode me ferrar aqui, que só tô com dois arqueiros só. Opa, ali que é esse bebê. Não vamos dar mole. Não vamos dar mole, pelo amor de Deus. Nice. Pega os Fantasy. Esse aqui tá no máximo, né? Mas usando peningos de metal. É nada, tá com o Fine Hit. Beleza. Ah, deixa ocupando esses neném. Esse aqui tá no máximo. Deixa ocupando esse bebê. Deixa ocupando aqui. Acho que o arqueiro carrega aqui os cogumelos na minha amizada, né? Tem que fazer minha bruxa aqui, né? Matei. Matei o Corona, bebê. Matei o Corona. Agora é GG. Já pode parar de usar máscara. Nossa, canta muito, né? Acabamos com o programa, o GG vem sim, amor. Coroma. Eu vou deixar esses dois ligadinhos por enquanto. Esse aqui tá quase level 5. Não, não tem pressa, não, pô. Não tem pressa. Deixa o rapazadinho fando. Já leve devagar. Que coisa boa. Moshiba! Moshiba! Witch, let's go! Let's go! Witchzinho! Ahn... For him, por que não? Meto crítico. Chega crescendo aqui meu solita, né? Vamos focar nela. Foca nela, foca nela. Deixa eu ver pegar o cara 5 logo. Train speed? Range? Ahn... Eu quero ser train speed aqui, porque meu solita vai carregar, né? Meu solita daqui a pouco é só carregando full. Don't train all. Simplificação de level up em 15 ataque power by 1.7 for the duration of that wave. Cara, eu queria ter uma chave dessa aí, mané. Essa chave é boa no berserker, né, mano? Falunice, my momen, vai tomar a última dose de cor, né, né? Ah, não tinha tomado ainda não? E olha lá pro deitorzinha, mané. Achei de graça. Posso botar pra testar essa bosta aqui, né, mano? Não, eu pego essa aqui, vai. Opa, mais um. Berserker com chave no finalzinho. Bebezinho. After level up e ataque power for the next attack will be increased 20x. Cara, isso aqui tem que ser muito pro player pra jogar isso aqui, mano. Deixa eu dar uma dividida, né? Vou tentar ficar com dois fortes, que caso eu pegue a bomba... Ó, eu vou deixar minha bruxa pegar a bomba aqui agora. Eu acho... Ahn... Nossa, demorou pra atacar. Quase me ferrou, pô. A bruxa tá só querendo upar mesmo? Precisa ver se pega os jogos aqui, mano. Deixa eu focar esse da frente. Pegas os fantasinhas. Bem-vindo a fantasinha. Jatão. Jatão, mano. Essa música nem existe. Ai, papai. Ah, cê tá no máximo, meu bebezinho. Cê tá no máximo. Opa, rapaziadinha. Opa, rapaziadinha. Vai, Giba! Soldier! Soldier vira assassin. Pô, assassin no final é meme, né? Tem que ser monk pra virar ninja, né, mano? Mais um! Logou mais algum jogo ali dos esqueletos, pode? Mais dos esqueletos, pode? Cara, eu vou... Oh, na verdade, deixa eu botar essa chave aqui logo. Tifizadas. Tifizadas, tifizadas. Tif? Ah, tá. Soldier. Não, soldier não. Knight. Beleza. Ele veio, viu? No final das contas, ele veio. Tá só flying agora, né? Ah, tá tudo no máximo aqui. Vou ter que deixar a bruxa brilhar. Nossa, a bruxa tá meme aí. Não tem que ter de dano. Então, não ouse passar, pintão. Tá, tá vendo só pinta agora? Usou teu tanque aqui, né? Não é possível, mano. Salve, meu cabelado. Sempre de comer no YouTube, mas agora eu tô fazendo a live. Fala, Itali Cat. Seja bem-vindo, queridão. Espero que você curta a live e fique à vontade. Ô, Riquel, você tá carente, mano? Não sabe que não tem Song of Request, bro? Eu acho que o senhor tá carente, hein, neném? É isso mesmo? Tá carente, queridão? Tá de que a gente correia, de que a gente correia. Salva. Bebezinho tema, velho. Bem-vindo aí, queridão. Espero que você curta a live, velho. Live, tá meio parado aí que... Tava jogando um joguinho meme champion. O chat morreu, mas acontece. Calma. Eu gostei do jogo, tá ligado? O que importa é a minha opinião, no final das contas, né? Fazer esse cara, valeu logo. Tchinhau. Tô no máximo, né? Tá, é demônio. Demônio! Tô no máximo já, coisa boa. Eu tenho esse BB aqui atrás, né? Acho que eu posso confiar neles. Não é possível, cara, que vocês não vão conseguir matar esses... Demônios aqui. Olha lá. Pelo amor de Deus. Ditadura? Que isso, bebêzinho? Você não viu nada ainda. O senhor não viu nada ainda, bebê. Beleza. Tá. Confia. Confia que ele descarrega, pô. Deve descarregar. Ai, meu Deus. Tô passando. Passa não, passa não. Vai, bruxinha. Ai, meu Deus. Nice. Vai, Chibão. Arqueiro. Tá, arqueira. Primeiro passo pro Pegasus, né? Night. Full Night, mano. Três Night. Que cringe. Build cringe. Meu Deus, é metal. Hum... Peguei nenhuma chave de metal, né, mano? Demole? Provavelmente. Provavelmente demole. Pegasus Fantasy. Bem-vindo à fantasia. É... Rapaziadinha. Bom, quando a gente dá uma segurada, né? Daquelas lousadas, né, mano? Tô espantado que tá passando a TV pra minha irmã, uma nova assistir. O que que tá passando? Tá vendo o Datena, pô? Me dá imagens. Aí não tem como, né? Dá até não. Beleza. Anteisadas. Miami Champions. Deixa aí, vai que o meu suíter vai sair daqui a pouco. Deixa esse bebê também crescendo. Tá tranquilo aqui. O Night carrega agora, certo? Opa, mano, eu chego muito cedo. Tá vendo espirito. Deixa eu do meio aqui, vai. Espirito, memizada. Beleza, vou estar no máximo. Posso deixar aqui a rapaziada agora. Dando um level up. Sua habilidade. Sou o Itaer. Cadê você? Já vem o neném. Só que tá meme porque eu não botei pouca coisa nela, né? Não. Tá carregando ainda, normal. Nada mudou. Coisa boa. Coisa boa. Nada mudou. Já bota aqui já, ó. Nice. É isso. Nem vi os outros itens. Dane-se. É ela agora. É ela. Rapaziada, eu sou sem jogar assim, mano. Boa esse Tiff. Ok, deixa o Tiff aí, cara. Suíter é o ganso do sapo? É o Sige, mano. Sempre tem que pegar, velho. Rapaziada, eu sou sem jogar assim, mano. Tá ligado. Minha tela tá full pixel. Não vejo nada direito. Além de uma mancha marrom balançando a tela. Ah, pô. Teitozinha. Que tristeza, hein? Soldier. É porque eu não quero pegar Soldier. É por isso que aquele Tiff não tá crescendo, mano. Eu quero Monk. Vou botar a chave nele. Então, os três com chave, mano. Coisa boa. Suíter vai matar esse aí também. Tem esse Monk aqui também, né? Preciso do meu Pegasus. Pô, o problema é que eu preciso muito do meu Pegasus, cara. Por causa das bombas. Ele tá vindo o boss aqui já no próximo aqui já. Não pode deixar a bomba pegando o Suíter. Pois é. Ai, meu Deus. Mas não botei tudo nela, não, pô. Ah, é o Monkzada aí, ó. Tá bom. Vou pegar isso aqui, cara. Vou botar aqui porque eu preciso muito logo. Preciso logo. Preciso do mais rápido possível dessa bochinha. Estão chave. Estão chave mesmo. Comecei a mamar... Comecei a mamar pro capacete. Coisa... Uh, que descozadas. Bota tudo nela. Que isso, Franklin. Beleza. Criticão salvando. Ah, Max Heart. Tem Speed. Vai, 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 vai. Pegasus fantasmas, vai! Pegasus fantasmas. Ai, meu Deus, bombas. Tá, bomba eu vou deixar no último aqui, né? São três. Deixa eu passar uma, certo? Dane-se. É isso. Essa foi a minha escolha. Tem que jogar consciente, né, rapaziada? Mas vai ter mais bomba nessa aqui. Tem que ficar de olho. Ah, deixei passar... Nossa, levou dois danos, né? Tá vindo mais. Não, não posso deixar... Passou um caveira. Nossa, quase que eu morri. Ok. Ok. Tá, peraí. Tá, o lock não coisou. Ai, meu Deus do céu. Me carrega, bebezinho. Me carrega, sou item. Cara, essa bomba quebra totalmente a build, mano. Tá ligado, rapaziada? Ridiculou. Ridiculou. Tá, é ice, ice baby, né? Acho que o solito não vai carregar sozinho, não. Quase carrega. Tá, foca esse Pegasus aqui pra bomba. O problema é, será que ele mata todas as bombas do Pegasus? Hum. Essa é a questão, né, mano? Se não pegar no solito e GG. O problema é que o solito não mata o boss sozinho, né, mano? Quase level up. Quanto quantidade. Pera, eu posso ter level up no... É, posso já adiantar ali. Não, mas tá quase lá já, né? Nossa, oito é bom que ganha bastante coisa. Ai, vai pra 280. Mais um! Não tava ligado com o GSR. Desculpa, sou burrão. Ah, bebezinho, você não sabia, então? Eu não sabia, bacacau, eu juro. Não sabia, né, bebê? Bebezinho, rapaziadinha. Eu avisei três vezes. Acho que o cara só quer botar a muskidane, você tá nem aí, né, mano? Nem li nada. É isso. É isso, é sobre. Você tá no máximo, coisa boa. Baixibão! Tamer, let's go, rapaziada! Samuka! É, Samuka é o caminho natural, né? O mesmo que Samuka não mata as bombas, mano. E aí? Mas tudo bem, o meu Pegas vai matar as bombas, certo? Mais um! Aumentar o ponto 5, depois que você pega uma maior bomba, bônus. Tá, essa chavinha vai ser boa no... Sou o item pra aumentar o dano dela. Mais um! Ataque speed de 10%? Ah, o range dela é boa, pô. Vai vir a bomba agora, ó, peraí. Trenhol. Cadê? Vai vir a bomba agora ou não? Bebezinho. Cadê a bomba? Ah, acabou que não veio a bomba. E... Bebezinho, bebezinho. Vai lá, vai lá, Jonathan. Obrigado pela companhia, pra vocês. Tamo junto, Jonathan. Tá tudo bem, tá easy, né? Narja morreu já. Coisa boa! Coisa boa! Aumenta mais os hunter-andães. Tá. Vou deixar o seu ET pegando leve agora, né? Tranquilo, tranquilo. Rapaziada! É isso, tá ligado? Espero as bombas. O problema é que se for muita bomba, o Pegas vai pegar geral? Talvez uma passe, né? Se eu não me engano, no Boss era três bombas que vinha. Dando tantas bombas assim, né? Tá tranquilo, tá tranquilo, velho. O problema é que eu não posso fazer esse bebê tudo fuça-muca, né? Putz. Se eu fizer fogo gladiador, vai ser meme também, não vai? Pô, acho que eu errei com tudo night, hein, mano? Acho que eu fiz caquinha. Pega mais rende. Calma, bebê, calma. Graduador no final e dois samuca. Acho que eu fiz caquinha. Graduador no final é bom? O MM. Posso pegar mais rende pro samuca. Vashibão, vashibão. Gladiator. Acho que um gladiator no meio não, né? É, knockback. Melhor que o samuca. É, talvez gladiator não seja ruim, que é knockback, né? Eu acho que o knockback dele funciona no Boss, eu acho. Ah, o samuca atrás não, né? Mental rende do Pegasus. Mental. Vou fazer mais um gladiator. Beleza. Talvez fosse melhor pegar rende ali, mas tudo bem. Ah, tá bom. Gladiator tá dando vários danos. Vários danão. Vários danão. Deixar mais forte e beber. Não vou cair no bait, não. Não vou deixar ela mamar, não. Relaxa, chat. Ó, tá vindo bomba agora. Não vai vir? Quer ver? É pinto. É só pinto? Só pinto, solita e carrega. Nice. Do nada. Do nada o quê? Ah, esse bebê passa, meu Deus. Pega uma coração pra segurar se passar bomba. Pode ser uma boa. Pode ser uma boa estratégia, bebê. Ninjinha, ninjinha. Ninjinha é a cal, né? Porque o Enin joga alquimista. Mais um! Pitai é uma fruta bonita. Mas é mesmo. Slow effectiveness, mais 50% da ganha de fly intact. Beleza. Pegar o baruzinho exclusivo dela. Beleza. Isso aí vai passar mesmo, não tem jeito. Tá, tá gostosinho o solita. Do jeito que eu gosto. Tá ligado? Botei tudo nela. É que essa smash fruit. Eu acho que em inglês é dragon fruit, tá ligado? E em português é pitaya. Coisa boa. Fruta do dragão. Fruta do dragão é um nome bem mais bravo, né, mano? É que realmente parece um ovão de dragão. Pega pra falar o Yorani. Attack speed. Precisa de mais coração, né? Pega isso aqui porque eu tô pensando. One more! Boba. 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 Talvez eu... Tá. Eu confio. Tá. Vai vir bomba agora? Bebezinho. Tô só esperando as bombinhas vir, filhão. Eu tinha que saber certinho qual são os waves que vem a bomba. Pra eu ficar ligado já, mano. Mas tudo bem. Enquanto o Soita vai carregando aqui. Crítico full. Em vez da água fonte portuguesa, pitaya. Às vezes a origem de pitaya é alguma coisa que a gente vai ver com o dragão, né, mano? Parece que eu vou conseguir uma louca fruta. E é docinha, né? Eu acho que eu nunca comi, eu acho. Talvez na vodka. Suco de pitaya. Não sei dizer também. Não sei dizer o que mudou. Vai demais! Tá. Samurai only. Ataque pau mais 30% dá dano em metal, né? Eu quero pegar mais vida. Deixa eu pegar mais vida, vai. Vamos parar de ser grid, né, mano? Vai que eu pego mais vida e consigo tancar pelo menos umas bombinhas a mais. Nunca comi pitaya, mas vi que é cara. É, deve ser cara mesmo. Não sei se nasce no Brasil, Safruto. Ou se é só importada. Também te matou inimigo com o KKP. Por isso aqui. Tá 19, né? Dá quantos de dano? Metade só. Beleza. Não é pra parar de vir, não? Não. Tava deixando o par, rapaziada, tá ligado? Tava deixando o par, rapaziada o par, mano. O par dá de vir? Doce. Já tem a vermelha, mas a azedinha, a branca é dois. Entendi, potatozinha. Entendi. Acho que eu tô salvando aqui, né, mano? Não vou falar isso pra não zicar mais, né? Vachibão, vachibão, rapidinho. Tá aqui, palma, 21. Vou dar um dano também pra esse bebê aqui. Esse bebê tá andando em área? Deixa eu só ver. Acho que não, né? Ele dá um knockbackzinho só, né? É, mas não é em área, não. Tranquilo, mano. Ainda na live essa hora? Que hora é só um... É, tá tarde já, mano. Tá, ó. Bombinha. Deixa geral vim, geral vim. Pegasus! Eu achei que ia passar uma, mano. Que nervoso. É pra deixar ligado, não tem problema, não. Aí, ataca dentro, mas ataca dentro. Tranquilo, né, mano? Essa é a estratégia, rapaziadinha. Esse tempo todo. Falar de bola. Mas custa um vim, realmente. Dragon Fruit? Bebezinho, quer comer pitaya, bebezinho? Quer comer pitaya? Quer comer pitaya? Beleza, rapaziada. É isso. Ai, meu Deus, meus Pegasus. Não quero socar, mas jogou bem. Como assim socar, bebê? Não quero socar. Ah, zica. Ah, tá, pô. Bora, rapaziadinha. Bora, rapaziadinha. Bora. Corretor. É sempre o corretor, né, mano? Vai me bomba? Vai me bomba? Vai me bomba? Não, é metal. Metal, sei que esse Samuca aqui tá brabo com metal, né? Ele só não mata. Olha lá, dá dois de dano. Tomate. Tomate. Suíta também dá dois de dano. Metal achado demais, né? Ô, bichinho. Ô, bichinho forte. Tudo bem, deixa os dois carregando aí. Samucão e Suíta. Nice. Garraba uma alma. Por que não? Hum, 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 hum. Crise de Singapour. Beleza. Dano é sempre bom, né? Muito dano do ninjinha. Vai, caro tadinho do ninjinha, mano. Mais vida. Por que não? Dane-se. Roubei um pincel quadro branco da minha escola. Eu sou o monstro. Ah, mano. Sempre que eu fazia alguma coisa errada assim, eu me sentia mal depois, velho. Ah, ataque speed. Estava vendo esse bebê porque ele estava ficando meio lento. Bebê também. Tá, só metalzão agora, né, mano? Jogou Torun? Não, bebê. Torun não. Agora um Torão? Ha! Coisa boa. Vespinha! Olha essa Vespinha. Credo. Tá, só F de flying, né, mano? Deixa eu contar esse Pegasus aqui. Ah, o Pegasus é... O dano dele é meme, mas o Jnô é bom, olha. Hum! Hum! Pega a bomba, você tá com 5 de regen. Não, mas esse regen aqui é o acumulado. Tô com 2 regen potion só, mano. É só o que acumulou, tá ligado? Ah, mais ataque power. Deixa esse ninja aqui que esse ninja vai me carregar, rapaziada. Ninjão vai carregar, brodinho. Mais ataque speed, por que não? Soul dog, ataque speed. Vamos fazer um... Vamos dividir aqui porque vai que algum pega numa bomba sem querer, né? Eu vou dar aquela leve mamada. Se pegar o Soul Winter aqui, né, a bomba... Os outros tem que segurar também, mano. Vamos dar uma balanceada. Não sei se é a melhor estratégia, mano. Tá vendo lá o bebêzinho desse meme champion? Beleza. Beleza. Os bustões level alto aqui, mano. Vai começar a vir uma bombinha meme champion. Ai, meu Deus, que pintão! Tá tranquilo, tá tranquilo. Pintão humilde, pintão humilde. Esse Samuka tá dando baixo, né? Ou o Swita que tá muito alto? Pega o Pitai aparece com a flor que dá no cacto, que é muito linda. A flor que dá no cacto, neném. One more, let's go! One more! Eu não vou pegar time bomba, nunca vai ser bait. Reduce damage taken? Pô, isso aqui pode ser bom, tá ligado? Pra deixar uma bomba passar, mano. Deixa a bomba passar e dane-se. Tá, mais crítico ao hate, beleza. Pode salvar a run. Mais. Deixa o bomb. Sim, sim. Sim, 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 sim. Um brinde pra ela. Sim, 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 sim. Que não me ligou. Deixa eu ver se esse bebê crescer aqui, o ataque dele, né? Vamos ver como tá a diferença aqui. Nossa, o Swita tá com mil de dano, cara. Que isso? Tá, o Swita não pode pegar a bomba de jeito nenhum. Sob hipótese nenhuma. Reseta a run se pegar a bomba. Só 30 segundos parado. Fazendo nada. Uama! Bom, ajeita a postura. Ajeita a postura, rapaziadinha. Miracle Scroll! Vai ser o jeito. Meu amigo. Meu amigo, rapaziada. Quanta as medalhas, filho. Rapaziada, é só as bombas, tá ligado? É só a bomba que dói, mano. Vai vir bomba agora? Vai vir bomba? Olha! Olha ela! Olha! Olha! Que safado! Passa, passa. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Vamos ver quanto dano vai dar. Ah, tranquilo. Tarde no pack. Se você é pra isso, né, mano? Não, mas aí vai dar um slowzinho também, mano. Quando eu precisar, tá ligado? Nossa, Swita, rapaziada. Não tem jeito, mano. O pessoal acha da pitaia que tá mó da hora. Eu parei. O cara tá... Os gatos estão viciando na pitaia, mano. Calma, rapaziadona. Calma. Tá, vai Swita. Vai Swita, que eu não quero perder nada. Tem Speed. Tem que pegar quantas de almas. Restora a vida. Só se rerou aqui, vai. Criticar o hit e dá 3x. Posso botar a chave no Swita? Nossa, é ser lindo no Swita, hein? Criticar o dano 3x e vai dar 2x. Botar no Ninja. Acho que é meio meme, mas não tem nada de bom aqui, né? Tá, mas tá o range desse bebê. Pra pegar todas as bombas até o final. Dane-se. Esse é o meta. Esqueça a pitaia. Rapaziadinha, não esquece a pipica. Gente, mamãe é bombinha. Ah, vou deixar ela passar. Eu tô com um 7 ali, né? De cura. Só na hora é me matar, bebê. Nossa. Tem alguma bomba vindo aí? Bebezinho. Vou ligar o Pegasus. Se aparecer alguma bomba surpresa, eu vou ficar triste. Vou literalmente chorar. Tá ligado? Nossa, só os dois tão matando sozinhos. Ali eu sou o Ita que já era. Morreu a Anjinha. Morreu a Angélica. F, Xuxa. Attack power no fighter. Chief. Eu tô com quantos, Chief? Só um, né? O resto é tudo fighter, né, mano? Vamos fighter aqui. 15%. Uou! 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 Speed! Vou dar esse bebê aqui. Eu posso deixar... Olha, mano. Pegasusão? É que dá... O item especial daí dá uma dano em Flying Enemies, né? Deixa o Swetha brilhando aí. Porque o Swetha precisa de level, não. Ele precisa de fé, só. Só esse aqui ele precisa de fé. É do céu, meu anjo. Eita. Bombinha, bombinha, meme champion? Só uma? Bebezinho... Você não me beita, bebezinho. Você não me beita. Deixa eu tirar o Swetha aqui, vai. Será que essa é a run? Bebezinho, não fala isso, bebê. Não fala isso. Eu tô matando fácil esses bebezinhos em Mimitimbo aqui, né? O que pode me matar é aquilo. Bomba. Bomba é o que acaba com a run, velho. Então, attack speed, vai. Então, attack speed desses bebezinhos, vai. Vai, vamos distribuir, rapaziada. Aumentar mais vida aqui, que vai que eu deixo passar um. One more, let's go. One more, one more. One more. Range. Vai, eu quero que pegue no mapa todo. Reducid damage taken. Let's go. Quero que pegue no mapa todo isso aqui. Pra pegar todas as bombas, filho. Dane-se. Estão quase chegando no Swetha. Só o pando, filho. Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa, minha menzinha. Beleza, rapaziada. Vai vir bomba agora, eu acho. Demônio, né? Vamos prestar atenção. Ó. Uma. Só uma? Vou deixar passar. Não, não. Perigo deixar passar, né? Perigo, ó. Deixar passar, mano. Vamos ficar full life. Vamos ficar full life. Então, no boss vem várias waves, né? De... De bomba. Esse é o problema também, né? Vamos que meu... Meu bebezinho no final aqui, ó. Farmando full. Ah, acabou reentindo aquele... Farmando full. Então, a gente precisa beber. Marvida. Marvida. Então, vou deixar as bombas passar tudo, rapaziada. Ou não? Olha quanta vida eu tô, bro. Atax speed pra garantir. Passou a ETA carrega. Anjinha de abelha. Eu tô no inferno, né, bebe? Será que a Xuxa fez pra descer até aqui? Mas eu não vou deixar as bombas passar full, rapaziada. Não vou ficar tancando bomba, não. 14 vidas. Ele contou. Ele é louco. Vai, baixibão, baixibão, baixibão. Pega a vela agora. Ó, uma bomba indo. Só uma? Duas. Nice. Muito bom isso aqui. Muito bom, muito bom. Tá vendo ele agora? Xibão. Bebezinho. Esse ninjinho aqui, filho. Ele vai pra ser medalha daqui a pouco. Um pouco de fé, não preciso nem dele pra ganhar. Só um pouquinho de fé, tá ligado? Olha, o 34 passou, tá? A vida parece a barrinha do... Bebezinho. Vai, Pegasus. Vai, Pegasus. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Tá aqui, power. One more, one more. Let's go, let's go, let's go. Senta a porrada. Que isso, bebezinho. Vou aumentar o bebê desse aqui também. O ninjinho vai carregar. Tô sentindo. One more, critical rate. Tá aqui, power. 25%. Pera, deixa eu ver quem tá fraco aqui. Pega os números só pra ficar slow, né? Tá. Vou aumentar esses bebês aqui. Porque eu não quero que o bicho passe, mano. Tá ligado? One more. Range. Ah, tá no máximo, né? Tá. Mais vida. Tem speed mais vida. Mais vida. One more. One more. One more. One more. Let's go, rapaziada. Testou ele carregando. Ia falar algo, mas não quer dizer... Calma, bebê. Calma, bebê. Tá. Deixa a gente ver esse aqui que vai vir bomba. Uma, duas... Três. Nice. Coisa boa, rapaziadinha. O problema do Team Boss é que vem várias waves, né? Tipo, tem que ficar de olho aqui no Trenhol. Vem várias waves de bomba, né, mano? Esse é o problema, velho. E é muito cringe isso. Só de pensar em instigar essa coisa. Caramba. Coé, mano? Calma. Tá assim? Pode seguir. Beleza, passou. É, nem dropou a gotona? E me roubou, hein? Cadê minha gotona? Cadê a minha gotona? Mano, acho que eu vou pegar esse Evolutionary Key aqui, ó. Porque se o meu... Se o meu coisa, eu dar o level up agora, vai ficar com 1.7x de ataque. Mas é na duração da wave. Ele tem que dar o level up na wave 30, né? É meio perigoso isso. Reduce damage take aqui, vai. Vou pegar o 8 desse bebê. Damage take, reduce damage take, reduce... É isso, vou deixar de bom passar tudo, rapaziada. Ele é louco, ele é louco, ele é louco. Uau! Trapalhou a pirâmide. Enable hit, ataque, fly, hein? Quem precisa disso aqui? Ah, pega esse já é ataque do fly, né? Range, 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 range. Beleza. Opa, rapaziada, opa. Tá vindo ele. Tá vindo ele. O boy. Meu Deus, é agora, rapaziada. A última fase, o último wave. Tá, vai vir a bomba. Vamos deixar a bomba vir. Vamos deixar a bomba vir. Vamos deixar... Cadê? Vai vir a bomba, não? Deixa eu ligar aqui sozinho, né? Dando slow no boss. Pode o bicho vir. Tá, veio a bomba, pegou o slow. Beleza, tá tranquilo. Pegou o slow. Por isso que é bom o bicho aqui na frente, naquela formação, né? Que já vai levando dano daqui já, o boss. É, acho que vou ter que fazer um esquema do ataque ao. Posso tancar mais bomba. Certo? Deixa eu ver. Dá um ponto de dano. Ah... Pouquinho dano, rapaziada. Vou deixar passar, mané. Tá ligado? Porque tu quase level up, né? Só ficar de olho, né? Tá, Samuka tá carregando ali, ó. Samucão. Sueta começou a atacar. Coisa boa. Trinhol, trinhol, trinhol. Passa, passa o bonde, passa o bonde. Ok. É... Tá muito bonito não agora a vida aí. Mas tem muita vida ainda. Tem muita vida ainda. Vai dar... O boss tá mamando. E o boss tá mamando. Ele não sai dali. Trinhol, trinhol. Beleza, beleza. Eu peguei o Pegas. Acabou que eu fiz a estratégia do outro vídeo, né, mano? Só que agora é bem eficaz, né, velho? Beleza, beleza. Vai mamar o boss. Vai mamar o boss. Ah, ele passou o seu morro agora? Trinhol. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É isso. É isso, rapaziada. É isso. Ai, rapazadinha. Finalmente! Nunca mais! XIVA! Meu Deus, o jogo tem crédito? É, tudo vai ser um cara só. É óbvio, pô. Se tivesse duas pessoas trabalhando nesse jogo, tem duas... Ah, uma fez a música. Oh my God, rapaziadinha. Que jornada, hein? Que jornada a XIVA correndo agora por todos os biomas do jogo. Holy, rapaziadinha. Eu não acredito que esse jogo deu sério, mano. Meu amigo, como é que pode, velho? Puta, jogo Mini Champions. Ah, meu Deus, cara. É isso aí, rapaziada. Se inscreve, dá o like e comenta aí. Qual vai ser a próxima série agora? Hum? Qual vai ser o próximo jogo agora? Loop Hero? Dadinho! Qual vai ser agora o brabo? Thank you for play you. Tamo junto, bebê. Tamo junto, mano. Achei esse jogo do nada, velho. Ah, dificuldade hard agora tá avaliado? Ah, beleza. Fuck you, bro. É isso aí, rapaziada. Valeu, falou e até. Até a próxima. Até a próxima.